Vamos lá, olha a polícia militar montou um esquema Montou um esquema para atracar um ponto de drogas A rapaziada pensou que ia sair batido, mas quando correu Correu e tinha gente esperando Do outro lado, a matéria é minha e do David Vitegura Presos com drogas em Palhoça Os presos são esses que estão saindo Do xadrez da delegacia de polícia de Palhoça Eles foram autuados em flagrante O grandão é o David Pierre Neto O mais baixinho é o Douglas Manuel de Assis É conforme este boletim de ocorrência Que gerou o flagrante Os dois estavam na área da rua Nossa Senhora dos Navegantes Na baga do Aririu E o pessoal do PTT Do 16º Batalhão Fechou a área para pegar a rapaziada Que faz tráfego de drogas Os dois já são conhecidos dos policiais Então eles armaram Dois foram por um lado E outra dupla veio por trás Quando eles tentaram correr Não deu mais Porque a segunda dupla chegou E fez o flagrante Eles vieram aqui Para a delegacia de polícia de Palhoça E foram autuados por tráfico Um tinha cocaína E o outro tinha maconha Segundo informações do pessoal aqui Da delegacia de polícia E do batalhão 16º Os dois já tem passagens pela polícia Agora depois de algemados Eles vão entrar no camurão Rumo ao cabelão do estreito Mas o pessoal da investigação Vai continuar em cima deles Buscando mais informações Lá vai o camurão Rumo ao cadeião Rumo ao cadeião Mexendo com droga Numa comunidade legal Que é a nossa Barra do Aririu Localzinho bom Local bom Tem vários amigos que lá moram E já haviam reclamado pra mim Que o tráfico está crescendo muito Naquela região Policiais militares Também receberam informação E começaram a cair em cima Já caíram dois E tem mais gente na mira Tem mais gente na mira